Ô novinha do Mardal Toma piru, toma piru, toma piru Súbia pra mim que eu ando, curto que do Cesarão Ô novinha do Mardal, e vai dela pintar Toma piru, toma piru, toma piru O que o Vandero é brincar Toma piru, toma piru, toma piru Eu gosto de... Tem que ser chegando aqui no Mardal Toma piru, toma piru, toma piru, toma piru, toma piru É por isso que eu te falo Toma pir, toma pir, toma pir, toma pir Ô novinha do martel, ô novinha do martel Quer pir, quer pir, quer pir, quer pir, toma pir Quer tiro, quer tiro, eu sei que você gosta, sei que você quer tiro Toma piru, toma piru, toma piru Ô novinha do Mandela, ô novinha do Mandela Toma piru, toma piru, toma piru Tira que a rede do Andrade, do Reino do César Ô novinha do Mandela, e vai pela brincadeira Toma piru, toma piru, toma piru O que você quer é brincar Toma piru, toma piru, toma piru Eu gosto de... Chega, chega, chega daqui do Mandela Toma piru, toma piru, toma piru, toma piru, toma piru, toma piru É frio disso que eu te falo Toma piru, toma piru, toma piru, toma piru, toma piru A CIDADE NO BRASIL